Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Pois pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui para o nosso episódio número 60 da nossa série The Poké Heroes. É verdade pessoal, mais um episódio de Poké Heroes após a nossa batalha com o Montalvão. Muitos acharam que mesmo assim eu tinha saído da série e não pessoal, eu saí do servidor e voltei a entrar. Só isso, era só isso pessoal. Mas já, esse episódio acima de tudo era para dar uma lição de moral e acima de tudo também para criar um evento dentro do servidor. Para criarmos já um evento na nossa série, um mini-evento no caso, onde eu e o Monta, o Hulk e o Batman se chatearam e tiveram uma briga que culminou, que finalizou numa batalha Pokémon que obviamente eu perdi. Não vamos falar sobre isso, eu simplesmente não tinha os ataques no ponto certo, não estudei as fraquezas, não fui atrás de ver quais é que eram os pokémons que o Montalvão ia ter para eu poder batalhar contra eles e vencer, etc, etc. Então eu espero que vocês tenham compreendido essa situação e acima de tudo o evento em si era mesmo para ter um sentido e no final descobrir-se que isso não era uma batalha a sério, era uma batalha só para o evento em si e dar essa lição de moral. Bom, pessoal, o que é que vamos fazer no episódio de hoje? Vamos continuar com a nossa saguinha, pessoal, a nossa saga de conseguirmos as insígnias. Nós temos que ter 8 insígnias. Porquê que eu ando atrás das insígnias, pessoal? Eu ando atrás das insígnias porque nós temos que ser os melhores treinadores do mundo. Os melhores treinadores do Poké Heroes. Porquê? Porque com 8 insígnias nós já vamos poder entrar na liga Pokémon. E enquanto eu estou a conseguir as insígnias, nós estamos a abrir o buracão para podermos fazer a nossa base, ok? Já abri mais para lá para o fundo. Podermos fazer a nossa base? Não, para podermos fazer o nosso estádio de batalha, ok? A nossa arena de batalha onde vamos batalhar Hulk contra Thor no Thor Ragnarok. Não vamos batalhar, obviamente. É essa arena que eu vou fazer. Vai dar muito trabalho porque eu preciso de muito bloco azul, preciso de blocos vermelhos, vou precisar de alguns blocos pretos. Vai precisar de muita coisa. Vai dar muita conta. Muita coisa que eu vou precisar. É muita coisa que eu vou precisar, mas não vou conseguir porque eu acho que nós temos poder para conseguir. Ok? Perceberam o que eu disse? Não? Não faz mal. Também não percebi muito bem o que eu falei. Bom, vamos lá então, pessoal. Temos aqui ferro, temos aqui alumínio. Deixem-me só guardar isto aqui. Por que eu tenho cobblestone aqui? Estou? Estou? Guardei errado, não é? Só pode. Temos aqui cinco pão. Cinco pão! Cinco pão! Deixa eu ver. Eu acho que é aqui onde nós temos o resto, não é? Deixa eu ver. É, temos aqui dirt, temos aqui um rubi bloque. Rubi bloque, rubi bloque. El rubi, 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 rubi bloque. Rubi bloque, rubi bloque. Pessoal, eu estou um pouquinho contente porque vamos continuar com a nossa saga, pessoal. E estou contente porque, mano, porque vocês levaram-a bem. E era isso que mais nos importava. Que vocês levassem-a bem e se divertissem com o final desta nossa saga que finalizou na batalha com o Montalbão. Foi muito fixe. Por favor, deixem o vosso like neste vídeo, pessoal. Porque lá está, como eu vos tenho vindo a dizer, o feedback da série tem vindo a cair um bocado. O feedback do canal em si tem vindo a cair um bocado. Mas eu estou-me a esforçar para vos trazer mais conteúdo. Estou-me a esforçar para vos trazer novas séries. E ainda hoje começou uma nova série no canal de Pokémon. De Pokémon. Meu Deus do céu. Uma nova série no canal chamada Minecraft. Naruto! Zamaki, Naruto! Eu não sei porque é que eu tenho que fazer isso. Eu acho que eu ouvi isso num episódio de Naruto. Alguém ia chamar o Naruto, tipo, chateada, estás a ver? E ficou-me na cabeça. Boiato. Naruto! Já não me lembro. Eu acho que foi a Sakura que chamou assim. Bem, não interessa. Eu não vou falar aqui de Naruto. Eu vou derrotar aquele Sableye. Ok? Enquanto isso, já continuo aqui a falar com vocês. Mas já, pessoal. Basicamente, é mais ou menos por aí, não é? Pois é. É. Pois é. Senta, senta. Está no meu pé. Não. Foi mal. Não sei porque é que eu me lembrei disso. Zipower. Não vale a pena. Vê aí. Tem que ser Leaf Blade, mano. Não vamos tirar muita vida. O Hulkizion vai acabar por morrer. Pessoal, nunca mais ficaram infectados os nossos pokémons. Eu achei estranho. Conseguimos o Nagana Hulk. O Hulkizion. E o Tyranny Hulk. O Tyranny Hulk. O Hulkitar, mano. Darkinium Z? Acho que não tinha, mano. Acho que até hoje ainda não tinha Darkinium Z. Não sei. 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 Tens que ver. Não sei. Tens que ver. Ai. Que isto. Agora. Ah. Tinha. Fosse. Já tem a terceira. Meu Deus do céu. Bom. Ok. Vamos lá. Pessoal. É o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Eu. Tenho que ir atrás de ginásios. Temos que ir atrás de ginásios. Eu tenho que marcar os ginásios que eu já derrotei. Porque senão torna-se mais complicado. Ok. Eu vou fazer isso. O gin 1. Eu já posso dar-lhe aqui um off. Ok. O gin 2. Dou-lhe off também. Já não me lembro qual foi o outro gin. Deixa eu ver se foi este. É. Foi este. O gin 11. Então. Gin 11. Off. Também. E agora. Acho que é o gin 4. Né. Se não me engano. Teleport. Não. Não é o 4. Deve ser o 5. Então. Cinque. Cinque. Também não é o Cinque. Deixa eu ver se é o 6. Seis. Era o 6. Era o 6. É o 6. É o 6. O 6. Também já foi finalizado. Ok. Temos que ir atrás então dos outros ginásios. Ok. Pessoal. Vamos lá então. Diretos para o 5º ginásio. Porque eu estou com fé que eu vou derrotar este ginásio. E eu quero ter este insignia. Eu quero ir atrás desta insignia, mano. Pessoal. Eu estou-me a esforçar. Como eu estava a dizer. Eu estou-me a esforçar a trazer novo conteúdo também ao canal. Recomecei aquela série lá do Minecraft Hardcore. Ok. E quero trazer mais. Tá. Começamos a nova série de Minecraft Naruto. Vem aí uma série nostálgica. Também multiplayer. Uma série multiplayer que é bastante nostálgica de vocês. Vai ser a terceira temporada desta série. Fica no ar. Vão lá ver quais séries tiveram duas temporadas. E nunca houve uma terceira. E assim vocês vão perceber qual é a terceira temporada desta série. E vai haver muitos participantes. Tá pessoal. Vou convidar muita gente. Eu e o Luís estamos a organizar esta série. E muito provavelmente vamos ter muitos participantes nostálgicos. Ok. E vai ser bastante divertido. Depois. Outra coisa. Aquela série do teaser. Eu soltei o teaser. Para vos chamar a atenção. E ficarem já tipo. Expectantes. De que vai acontecer esta série. Ok. Mas. Ainda vai demorar. Vai demorar. Porque é uma série muito difícil de organizar. É uma série muito difícil de juntar o pessoal. E o mundo. Na gana Hulk morreu à toa. Não percebi a situação. Mas tudo bem. Extreme Speed. Tá bom. Extreme Speed no Ray Perrier. Meu Deus do céu. Não tira ouvidas nenhuma. É isso mesmo Rayquaza. É que é mesmo isso. Machamp. Vai. Preciso de um Bull Cup aqui. E que não morras. Preciso de. Mano. Preciso de um Bull Cup. Bull Cup outra vez. Essa série vai acontecer. Ainda está. Estou ainda a finalizar o trailer. Para vocês terem a noção. Para finalmente ficarem a saber exatamente qual é essa série. E do teaser que houve uns dias atrás. Vem aí a série pessoal. Preparem-se. Mas tenham calma também. Ok. Vai demorar. Vai. Mas. Não significa que não vai sair. Vai sair sim. Ok. Nossa senhora. Machamp monstro. Poké Hill. Pronto. Derrotamos o primeiro. Como eu vos disse. Vai dar para derrotar. Ok. Esta foi a entrada. Esta era a entrada. Exatamente. Derrotamos este primeiro treinador. Ou foi este aqui. Foi este aqui. Filho da mãe. O gajo veio-me logo batalhar. Bom. Além disso. Além dessa série também. Que vem aí. Vamos continuar então. Com a Minecraft. Eu também estou-me a esforçar bastante. Para trazer conteúdo de GTA. No canal novo. Chamado Casio GTA. Canal desse. Que eu quero que chegue a 5 mil inscritos. Estamos com 4 mil. 4 mil 800 e qualquer coisinha. Deixa eu ver aqui. Quantos é que estamos? 4 mil 844 inscritos. Eu quero chegar a 5 mil. Vão lá. Inscrevam-se no canal. Está aqui em baixo na descrição. Primeiro o link da descrição. Tem um carrinho de polícia. É um emoji de carrinho de polícia. E a seguir. Tem o link do canal. Vão lá. Inscrevam-se no canal. Pelo amor de Deus. Pelo amor da Santa. Vão lá. Inscrevam-se no canal. Para chegarmos a 5 mil inscritos. E assistir os vídeos. Mano. Porque ainda hoje postei vídeo. Ok. E o vídeo já está quase com 500 visualizações. Isso deixa-me bastante feliz. A nossa média está bastante alta. Porque um canal que não tem nem 5 mil inscritos. Está a fazer 2 mil. 2 mil e 500 visualizações por vídeo. Os vídeos tipo mais para trás. Já tem 3 mil. 3 mil e 600. 6 mil. Mano. Está bruto. O feedback está muito bom. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo feedback. E continuem a apoiar pessoal. Vão lá. Inscrevam-se. E ajudem. Enquanto isso. Já vamos reventar este gajo. Com o Devastating Drake. Já foi uma Monswine com o carago. E agora vamos reventá-lo aqui com este. E agora já foste. Beast Luce ativado. Já está. Pronto. Derrotamos mais um. Agora temos aqui mais outro. E vamos já reventar aqui com o Devastating Drake. Já foste. E agora Dragon Pulse outra vez. Isso. A senhora. Me dê a mão. E um paninho para embrulhar a dor. Nossa Senhora. Damos aqui já uma transformação. E mandamos um Earthquake com o Mega Hulkitar. Mano. Mega Hulkitar. Monstro. A cena estranha é que quando ele se transforma em Mega Tiranitar. A cor dele volta ao normal. Isso é um bocadinho estranho. Mas pronto. Vamos lá. Earthquake. Blau. Mano. Meus pokémons estão a ficar bonzinhos. Ok. Contra o Monta. Não está aquela coisa toda. Mas estão a ficar bonzinhos. Mano. Já me deixa um bocadinho mais feliz. Isso é bom. Bom. Vamos lá continuar. Ok. Nagana Hulk. Nagana Hulk. Devastating Drake. Já foste. Whisk as chaquetas. Já. Nossa. Mas como é que eles me tiram tanta vida, meu? Como é que eles fazem isso? Dragon Pulse. Boa. Já foste. GG. E agora temos aqui só mais um. Poké Hill. E já derrota aqui este. Devastating Drake. Blau. Agora Dragon Pulse. Blau. E já está. E vamos jogar contra o líder de ginásio. Já, mano. Um monstro. Um monstrão, mano. Eu estou monstro. Se eu derrotei este e derrotei este, faltou derrotar este, não é? Vamos lá derrotá-lo. Vamos lá derrotá-lo. Vamos lá. Não é que ganhemos nível nenhum, mas assim demonstramos a nossa força. O nosso power. O nosso poder. O nosso power zone. Né? Dynamic Punch. Não vai tirar a vida nenhuma um Gligar, né? Sou o mesmo animal. Para isso é que tenho um knockoff. Exatamente. Não tira a vida nenhuma. Não, mas tirou mais do que um Dynamic Punch. Obviamente. Vamos lá. Golurk. Levou com knockoff. Mais outro knockoff já foste. E este Gligar, filho da mãe, mano. Vai não recuperar a vida. Bull Cup. Vai. Gasta-me a querer dar Roost. Gasta-me a querer dar Roost. Vão ver. Vão ver. Quando eu der aqui dois Bull Cups. Vocês vão ver. Olha aí. Olha aí. Knockoff. Blau. 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 Vai. Dá Roost agora. Dá Roost agora. Já foste. Tchau. Próximo. Dá Roost outra vez. É isso. Continua a dar Roost. Continua a dar Roost. Vou te dar um crítico daqui a nada. Já foste. Blau. 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 Já tá. Vai. Mais um Roost. Exatamente. Já foste. Pá. Armas tem esperto. Já foste, mano. Knockoff no Steelix. Exatamente. E agora mais um Knockoff. Se calhar. Deixa eu ver. Knockoffzão. Nossa Senhora, mano. Eia, mano. Mas este gajo também gosta muito de se curar, né? Dynamic Punch. Já foste. Tadinho. Já tá. GG. Outro Torterra. Agora não me digas que tens vida. Que tens como te recuperar da vida. Já foste. Mano, o treinador mais difícil de todos, né? Agora é que vem a parte complicada, pessoal. Agora é que vem a nossa batalha épica contra o líder de ginásio, mano. Oi? Ai. Ai. Bugou tudo. Bugou tudo. Mas estamos aqui embaixo já. Olha, boxe. Entramos em batalha já contra o líder de ginásio. Vai. Devastating Drake. Mano, mata o Pilos. Não. Pera, pera. Não. Ai, não me deixas fugir. Ah, tá bem. Tá bem. O meu Hulkizian vai arrebentar com os teus pokémons. Vais ver. O meu Hulkizian vai arrebentar com os teus pokémons, mano. Swords Dance. Vou beber uma Coca-Cola aqui. Só mais um. Só mais um Swords Dance. A partir de agora, mano. A partir de agora, mano. Olha isto. Olha isto. Olha este Hulkizian. Bufou o Hulkizian, mano. O Hulkizian. Bugou, mano. Peço imensa desculpa, mas isto... Tá bem. Não me queres deixar fugir. Não, tranquilo. Bull Cup. Bull Cup. Vamos lá. Bull Cup outra vez. Não estou a conseguir usar Bull Cup porque fiquei confuso à toa. É isso? Tá bem. Mata ou macha-me. Tá bem. Tranquilo. Não, tranquilo, mano. Tranquilo. Mega Evolution. Earthquake. Como é que ele me tirou essa vida toda, já? Como se eu estivesse confuso. What the fuck, meu? Ok. Tá bem. Vai. Tá bem. Tá bem. Vamos jogar a série agora. Vamos jogar a série. Vamos jogar a série. Agora vamos jogar a série, mano. Querem jogar a série. Vamos jogar a série. Agora vamos. Vai. Vai. Vai contra o Mega Hulkitar agora. Vai contra o Mega Hulkitar agora. Vai, Mamoswine. Vai, Mamoswine. Vai, Golem. Vai contra o Hulkitar agora. Nossa senhora. Está bem, mano. Está bem. Tranquilo, mano. Nossa, eu não tenho ataques nenhum aqui. Como é que ele está a tirar essa vida toda, mano? Que ataque é que ele ativou para tirar essa vida? Olha. Olha. Estão a ver? Stealth Rock do caraças, mano. Meu Deus do céu. Leaf Storm. Tem que matar, meu. Matou. Come a rub. Leaf Storm. Põe, não vai tirar muita vida porque ela é de fogo, obviamente, né? Já está. GG. Então. Vamos lá pegar aqui o Boxit que eu estou interessado no Boxit. Nossa senhora. Isto está... Os blocos já até estão a bugar, mano. Visto. A quantidade de Boxit aqui. É isso mesmo. Olha isso, mano. Está meio que a bugar e tudo. Nem dropa, nem nada. Olha o fóssil. Não é que eu precise, né? Do fósseis, mas... São fósseis. Mano, eu vou morrer aqui que nem cocô. Espera aí. Tira-se a porcaria daí. Vai. Já pegamos aqui uns fósseis. Drop esse boulder. Não quero esse boulder para nada. Já está. Olha, mais Boxit. Boxit é fixe. Já pega. Se bem que estes boulders é fixe para decoração no ginásio, mano. Né? Vou poder fazer alguma decoraçãozinha com estes boulders lá no meu ginásio. Então vou levá-los. Vou levá-los. Acho que vai ser fixe. Infelizmente estraguei um, mas não faz mal. Também vai haver mais ginásios com mais boulders. Então é tranquilo. Assim. Assim. Tem aqui mais uns fósseis. Deixa eu ver. Ui, ui, ui. Pronto. Mas também fósseis. Tinha 300 fósseis, mano. Já? Meu Deus do céu. Olha, mais boulder. Pega aqui boulder. Exato. Eu ainda não curei os pokémons exatamente para poder pegar as coisas, pessoal. Porque senão não ia poder. O gajo ia me desafiar logo. A seguir. Aliás. Olha. Mais. Tem mais aqui. Olha o outro fóssil. What? Os fósseis começam a aparecer do nada. Mano, agora vai cair a lavar aqui. Né? Agora vai cair a lavar aí. Vai dar cagada. E vai bater ali. Vai criar cobblestone. Não é? É isso que vai acontecer. Olha, olha, olha. Plim. Plim. Vai continuar a espalhar, né? Não, não vai continuar a espalhar. Mas, meu Deus do céu. Que desastre. Eu sou sempre... É sempre o mesmo. É sempre o mesmo a fazer cagada, né? É sempre o mesmo a fazer cagada. Eu podia pegar nessas slime blocks, mano. Ia ser interessante. Ia ser bastante interessante pegar nestas slime blocks, não é? Bastante interessantíssimo. Mano, não... Tá bugado o... O drop dos ítems. Tá bugado o drop dos ítems. Tá... Depois aparecem à toa na mão. Já. Estranho. Bem, ok. Whatever. Olha, tem aqui outro... Outra boulder. Boa. Vamos lá. Estamos prontos. Temos quantas boulders? 14. Ah, estou tranquilo. Pronto. Ao todo tinha 15, provavelmente. Já está. Curado. E agora entramos em batalha já. Fire Blast. Mano, é um Piloswine. É um Piloswine, mano. Sabes o que é um Piloswine? É um Pokémon de gelo. É um Pokémon de gelo. O Piloswine. É suposto ele morrer de um hit com Fire Blast. Não sei. Se calhar é a minha opinião. Nossa Senhora, mano. Piloswine. O Piloswine. O Bruto Swine. O Bicho Swine. Uh. Machamp ativou Beast Boost. É isso? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Machamp aí a reventar. Com Beast Boost. Quando não tem. É isso? Recuperar a vida e tudo? Não? Não? Bisonte? Bicho? Bichão? Bichão! O nosso Machamp ajudou-nos a vencer o ginásio. Nossa quinta insígnia, pessoal. Yeah! Tipo Ash. Yeah! Conseguimos. Deixa muito like, pessoal. Ganhamos Bulldoze. Podíamos ter ganho o Stealth Rock, né? Era fixe. Mas não deve ter nem TM de Stealth Rock. Mas pronto. E ganhamos a Earth Beds. Bling! Temos a nossa quinta insígnia, pessoal. Muito louco, mano. Estou feliz. Estou feliz. Bom, pessoal. Vencemos mais um ginásio. Mais um gym. Temos então já a nossa quinta insígnia. E agora nós podemos pegar aqui em Waypoints e dar off aqui. Ainda temos muitos ginásios ativos. Muitos ginásios que nós podemos derrotar. Muita coisa que podemos fazer. Mas, entretanto, eu quero sair e ir embora daqui. Vamos lá. Não era suposto que já... Oi? Aí. Mano. Espera. Aí. Posso sair? Não me deixa sair, mano. Não tem um... Está bem. Pronto. Tranquilo. Não tem problema. Está mal construído. Está mal construído, infelizmente. Faz mal. Vamos então clicar aqui em casa. E voltamos para a casinha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste episodiozinho. Foi um episodio, obviamente, mais curtinho. Mas não faz mal. Porque tivemos aqui a nossa batalha pela insígnia. E no próximo episodio... Vamos para mais uma insígnia, ok? Mas... Eu quero treinar outros pokémons. Quero treinar outros pokémons. Então, muito provavelmente, vamos com pokémons mais fraquinhos da próxima vez. Para irmos para outra insígnia que vai ter pokémons com os mesmos níveis, ok? Então, eu vou tentar ter uma equipa mais fraquinha, mas com os níveis igualados. Para depois irmos a esse sexto ginásio. E treinarmos, aproveitarmos e treinarmos novos pokémons. O que é que vocês acham? Digam-me então nos comentários se vocês gostaram deste episodio. Deixem o vosso like também. Digam-me o que mais é que eu... Vocês querem que eu faça aqui na série, ok? Tem muita coisa que eu posso fazer, sim. Ainda temos a nossa saga do Mew. Para ir atrás do Mew. Obviamente, eu não vou mostrar-vos outra vez de ir andando na jungle. A passear na jungle e não sei o que. Vou tentar procurar pelo Mew. E quando já o tiver, aí é que... Começa o meu vídeo. Quando o Mew já estiver spawnado e já estiver em batalha contra ele. Aí sim, eu começo o meu vídeo, ok? Mas ainda temos umas quantas coisinhas para fazer. Temos o ginásio para acabar. Quero fazer a nossa liga pokémon. Quero fazer uma liga pokémon muito louca, ok? Para, tipo, fazer batalhas que estejam marcadas e organizadas. E sejam aqui no canal. E quem vai vencendo vai ganhando pontos. Como se fosse uma liga de futebol, estão a ver? Tipo, o vencedor ganha 3 pontos. Como não há empate, não há, tipo, distribuição de um ponto para um lado e para o outro. Esse tipo de coisas, estão a ver? E acho que poderia ser bastante fixe. Tipo, imaginem. Num sistema... Depois falo disso em outro vídeo. Depois falo disso em outro vídeo. Porque isso acaba por ser uma cena bem complexa. E eu posso falar de muita coisa sobre isso. E vai dar uma cena fixe, ok? Então, deixem o seu like. Partilhem. Comentem. Digam-me se gostaram da ideia da liga pokémon. E fica por aí. Depois eu falo como é que seriam as regras, exatamente. Mais uma vez, então. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem.